E aí, querido, qual a influência que você exerce nas pessoas? Como as pessoas te veem, o quanto elas percebem Deus na sua vida, o quanto elas se aproximam do Senhor olhando para a sua vida, o quanto elas oram mais, leem mais a Bíblia, fazem o bem, buscam o coração de um verdadeiro adorador olhando para a sua vida? Você é uma pessoa confiável no aspecto da espiritualidade? As pessoas olham para você e veem alguém que realmente procura se encher de Deus a cada dia? As pessoas olham para você e veem alguém que quer viver algo maior com Deus a cada dia? Ou não? Nós vamos falar sobre isso hoje. Por isso, não sai daí. Se inscreve agora no meu canal, toca no sininho para a gente bater esse papo muito importante que vai ser uma bênção na sua vida, tá certo? Se você gostar do vídeo, me dá um like e faz algum comentário aí, porque esse comentário vai ser muito importante para a divulgação do vídeo, tá bom? Bom, hoje quero ler Gênesis no capítulo 22 e é o momento em que Abraão está subindo o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde hoje nós temos aquela mesquita da abóbora dourada, tão chamativa em Jerusalém, né? Quase todas as fotos de Jerusalém emblemáticas são naquele monte com aquela mesquita de abóbora dourada e ali é o Monte Moriá. Foi ali que Abraão sacrificou o seu filho Isaac. Foi ali, foi ali que ele intentou sacrificar, depois que Deus falou para ele, olha, sacrifique o seu filho. Agora, Abraão é um homem de sempre 15 anos, mais ou menos. O seu filho tem uns 15 anos e Deus fala, sacrifique o teu filho. Agora, olha o detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Quando chegaram ao lugar, versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Que coisa interessante. Um homem de 115 anos, não é ninguém fortão, não é ninguém com a musculatura para segurar um garoto de 15 anos. Um adolescente de 15 anos, ele tem muito mais velocidade do que um homem de 115. Ele tem muito mais força do que um homem de 115. Ele podia explodir nos seus músculos e sair dali. Mas diz o texto de Gênesis capítulo 22, que quando eles chegaram no lugar do sacrifício, ele construiu um altar e o filho ajudando, construiu um altar. Abraão com o filho. E aí, o Abraão arrumou a lenha no altar, porque depois do sacrifício de um animal, ele era queimado. E aí, ele pede que o filho se deite no altar. E o filho se deita. E ele amarra seu filho e coloca sobre o altar, em cima da lenha. Tem uma coisa muito louca aqui. Tem uma coisa aqui desconcertante. Porque tem um filho que aceita que seu velho pai lhe amarre num lugar de sacrifício, de morte, num lugar de fogo, morte, e logo depois a queima. É uma loucura. Ele podia falar assim, meu pai está louco. Meu pai perdeu o juízo. O que meu pai está fazendo? Vou sair daqui. Abraão poderia dizer, mas meu filho, por favor, confie em mim. Ele diria, confie em você. Você deve estar esclerosado. Você acha que eu vou deitar num altar para você me matar e botar fogo em mim? Você está doido. Mas o texto diz que não foi isso que aconteceu. Diz que Isaac se deitou no altar. Se permitiu ser amarrado. Viu seu pai levantando uma faca em direção ao seu corpo. E em nenhum momento ele tentou fugir. Sabe o nome disso? Confiança. Esse moço sabia que era seu pai. Esse moço confiava no seu pai. Esse moço acreditava na relação do seu pai com Deus e na relação de Deus com seu pai. Só isso explica ele não ter questionado. Só isso explica ele ter se submetido a tamanha situação a tamanho estresse a tamanha provocação de ser amarrado no lugar de sacrifício. Isaac de alguma maneira acredita que se seu pai está fazendo aquilo algum motivo tem. Se seu pai está fazendo aquilo Deus tem algum plano. de alguma maneira ele está entendendo que ainda que seu pai lhe tire a vida o Deus de seu pai lhe restituirá a vida. Impressiona a fidelidade de Abraão a Deus de colocar o seu filho no altar para um sacrifício mas impressiona para mim de forma assustadora a confiança de um filho no seu pai. para saber que o seu pai não faria nada que não fosse em acordo com o propósito e a vontade de Deus. Aí eu volto a pergunta do início desse vídeo como as pessoas te veem? O que você passa para as pessoas? O quanto as pessoas passam a amar mais a Deus olhando para você? o quanto as pessoas se dedicam mais a Deus olhando para você? O quanto as pessoas trabalham se envolvem adoram se quebrantam buscam a Deus olhando para você? Você tem que ser um catalisador de bênção para as pessoas um motivador de aproximação entre pessoas e Deus mas para isso você precisa tomar uma posição na sua vida pedir perdão dos seus pecados se afastar de quem te leva para o pecado se afastar das coisas que são gatilhos para você ir para o pecado e viver uma nova história com o seu Deus que Deus te abençoe até amanhã para o próximo vídeo se inscreve no canal você não vai perder de amanhã não vai? não vai agora pega copia o link manda para todos seus amigos para que mais gente ouça essa mensagem Deus te abençoe amém eu quero lhe apresentar meu novo lançamento jornada 365 são 365 meditações para uma vida extraordinária as 31 primeiras tem chaves para você viver o ano inteiro as outras vão trazendo reflexões bíblicas que você vai aplicando no seu dia a dia conforme sua necessidade e conforme o seu aprendizado ao todo cada uma dessas conquistas cada um desses resultados se somarão dia após dia de sua leitura é muito fácil a leitura é uma página por dia um pedaço da palavra de Deus e uma meditação diretiva com muita qualidade você pode mudar a sua vida e ter uma vida extraordinária compre agora o jornada 365 e inicie um novo projeto no ano que entra e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto